Música Fala galera, eu sou o Enzfit Paldi, estamos aqui em Suzuka testando o novo carro do iRacing IR01 um carro de 900 cavalos, muito muito rápido, vamos testar esse carro, é feito pela Dallara vai ser muito top, então bora lá, vamos fazer um hot lap bom galera, vamos lá, que carro incrível, tamanho do pneu, é incrível isso, muito muito top, muito bem feito vamos lá, vamos lá, fazer um hot lap galera nossa, 900 cavalos, 900 cavalos, muita potência e o barulho, parece igual de um motor V10 nossa, muito top a velocidade que eu consigo carregar nas curvas é insano muito muito bem feito, parabéns para o iRacing realmente incrível esse equipe esse carro, incrível, muito top, vamos lá, fazer um hot lap para vocês o estado por aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau.